Participe e deposite também 100 dólares. Roda aí. Eu tenho o desafio de minha amiga Cláudia Doria e aderindo a campanha da esclerose lateral amiotrófica, eu desafio Gabi Bruni, Renata Urbano e Luciana Pires. Rita Mafuz! Ei, doutora! Olha só! Grande Rita Mafuz, né? Doutora, médica aqui na cidade. Um forte abraço pra senhora, doutora. Tem mais aí? Roda aí, roda aí. Vamos lá. Aceitando o desafio da minha comadre, a Larine Carleto, que eu amo muito, e aderindo a campanha da esclerose lateral amiotrófica, estou aqui pra desafiar agora doutora Rita Mafuz, Maiari César e Mariana Cobuch. Chegou a minha vez. Cláudia Doria também aceitou o desafio. Olha o gelo aí. Obrigado, Cláudia. Tem mais aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos roda aí. Luiz Buriti. Desafio aceito. Está aqui o balde, cheio de gelo e água. A campanha é importante e merece toda a nossa atenção. Aproveito a oportunidade pra convidar os meus amigos ao desafio. O médico Glaucio Moser, o advogado Alberto Ferreira e o delegado Edi Paternosto. Doutor Fabrício também participou do desafio. Eu tenho mais, eu tenho mais aí. Pessoas que aceitaram, roda aí. Não tem? Não tem mais, não tem mais. Ah, agora eu vou desafiar. Já convido a plataforma ali do estacionamento, o promotor público de Itabuna, doutor Inocêncio Oliveira, que está ao vivo aqui comigo. Doutor Inocêncio foi desafiado e aceitou o desafio. Ao vivo ele vai tomar o banho de gelo. Observe que tem dois baldes lá fora. Daqui a pouco você vai saber pra quem é o segundo balde. O senhor pode escolher, fique à vontade, hein? Doutor Inocêncio é promotor público. O desafio lançado, pois não, doutor? Vai indicar quem? Vai indicar quem? Três pessoas aí. Vamos lá. Bom, quero parabenizar a Tom por eu ter aderido à campanha do seu programa. É muito importante a informação e a conscientização para que a gente combata o mal. E eu vou desafiar três pessoas do nosso município, autoridades relacionadas com a saúde, que é o secretário de saúde do município, o diretor do hospital de base de Itabuna e a vereadora Socorrinho. Estou esperando o banho de vocês. Eita, você está todo bonito, doutor. Está participando lá. Vamos lá. Virou! Ei, Inocêncio Oliveira, promotor público. Eita, nós! Todo bonitinho de terro aí o promotor, que está participando do encontro, do encontro de promotores com a comunidade, mas veio, aceitou. Obrigado, doutor. Agora eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar, eu vou mostrar o segundo, mas antes ele quer falar alguma coisa aqui, você vai saber. Obrigado, viu, doutor.